Tento Lodi Preto, rico, pus e soja é bonito Nunca mais eu serei o oprimido Pra parar minha mente, sou comprimido Olha diamante no bicho, nem ligo Me pergunta por que eu falo de chains É porque eu gosto de acumular bens Mas tentando aquilo que nunca tem Sei que vou ter porque eu vou ser rico Yeah, yo Baby, te juro não me sinto alone Vai no closet busca mais Louis Vuitton Que abro algo caro e ca rock'n'roll Orlando, man, you're in no meu pepô Orlando, man, you're in no meu pepô Baby, te juro não me sinto alone Vai no closet busca mais Louis Vuitton Que abro algo caro e ca rock'n'roll Igual rock'n'roll Que abro algo caro e ca rock'n'roll Igual rock'n'roll Que abro algo caro e ca rock'n'roll Orlando, man, you're in no meu pepô Não finge que tá do meu lado Não finge que tá do meu lado Cê nunca me ajudou em nada Me lembro bem do meu passado Sei que suga não vai arrumar nada Continuo obstinado As correntes que eu uso são outra Estou bem, já fui ignorado Mas agora, filha, eu tô em outra Baby, te juro não me sinto alone Vai no closet busca mais Louis Vuitton Que abro algo caro e ca rock'n'roll Orlando, man, you're in no meu pepô Igual rock'n'roll Igual rock'n'roll Igual rock'n'roll